Alô, alô Terezinha, chama o chuleque que gosta mais do que lasanha Ei, ei, polícia, maconha é uma delícia, delícia Passa o muvel, 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 muvel Passa o muvel, 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 muvel E que então não vem roubar minha brisa, minha brisa, minha brisa Não conhece Ei, polícia, maconha é uma delícia Com os olhos vermelhinhos, igual japonêsinho Quem gosta de maconha, 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 maconha Vai, vai do alto, levanta a mão Caraca! A produção é a MVC, DJ KB, a graça Cheguei! A produção é a MVC, DJ KB, a graça Que na região, galera,unal, qual, kinder bull, muvel, 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 muvel A production M gap,沒關係, 아무� cump � A produção é a MVC, DJ KB, a graça Alô, alô Teresinha, chama o juleque que gosta mais do que lasanha Ei, ei, polícia, maconha é uma delícia, delícia E quem fica ou não vem roubar minha brisa Minha brisa, minha brisa Ei, polícia, maconha é uma delícia Com os olhos vermelhinhos igual japonês Quem gosta de maconha, 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 maconha Vai, vai do alto, levanta a mão Levanta a mão, caralho Da produção em AMVC de DHB, agrega Cheguei, cheguei F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f DJ HBHG Nós somos a conexão da ostentação Quer curtir o lançamento, já é lança funk, sangue bom Já é lança funk, tamo junto moleque